Olá, tudo bem? Sou o Felipe Balzan, sou coordenador do 16º Salão do Imóvel de Chapecó. Gostaria de convidar todo mundo para o dia 24 a 27, estar participando desse grandioso evento. E hoje estou aqui com o Volney do Cicop MaxiCredito. Volney, vocês vão estar presentes lá no 16º Salão do Imóvel. Gostaria que vocês falassem um pouco mais o que vocês vão ofertar no Salão do Imóvel, quais são as modalidades que vocês têm e falar um pouco mais para o público aqui da Rádio Chapecó para eles entenderem um pouquinho melhor. Felipe, reforço o convite para estar participando do 16º Salão do Imóvel de Chapecó. Para nós, Cicop MaxiCredito é uma honra estar participando desse evento, dessa grandeza desse evento. Então vamos estar lá com condições especiais, vamos estar com linhas de crédito especiais para o evento. Então, quem é associado ao Cicop, quem não é associado ao Cicop MaxiCredito, pode estar passando, visitando o evento e o nosso estande, que vamos estar com nossos gerentes preparados lá para estar oferecendo e também realizando simulações, atendendo de uma forma em geral para quem estiver visitando a feira e o evento. Então fica o convite, vamos estar lá disponíveis para poder atender a todos vocês. Obrigado, Ronei. Queria falar para todo mundo que a gente começa dia 24 a 27 de novembro, agora, quinta-feira, a partir das nove da manhã é a abertura. Nós vamos ter grandes lançamentos nessa feira, desde terrenos, casas, apartamentos. Você que está procurando o seu primeiro imóvel, a gente tem esse produto lá. Então as construtoras, incorporadoras, loteadoras se prepararam todas para este grandioso evento que acontece nos dias 24 a 27 de novembro, das nove da manhã às dez da noite. Importantíssimo, nós vamos ter jogo da Copa transmitido dentro, que é uma novidade transmitida dentro do Salão do Imóvel. Então a gente tem espaço lounge da Copa, a gente tem telões dentro. Então a gente convida todos vocês a virem participar desse evento, que terá terrenos, casas, apartamentos, entre outras grandes opções. Você que quer investir, você que quer comprar o primeiro imóvel, você que quer morar. Obrigado, esperemos vocês todos lá.